É o aluno Tauan. Pode vir para... Vem aqui, ô! É informal, é informal. Fica tranquilo. Tauan, aqui nós estamos na intendência. Intendência. Primeira coisa, sim, que eu queria saber. Esse símbolo da intendência aí, o que é isso aí? Representa a pureza. A pureza. O senhor é uma folha de acanto. Acanto. Representa a pureza. A honestidade e a pureza. Show de bola. E o nosso patrono da intendência? É o Marechal Vitorinco. Ele é conhecido também pelo dia 5 de novembro de 1897. Que ele entrou na frente de um golpe letal, protegendo a presidente Prudente de Moraes. Em um evento que foi feito logo depois da Batalha de Canudos, por conta da vitória dos soldados. Certo. Ele que, em Canudos, revolucionou a logística do exército. E hoje é nosso patrono. A gente se viu o exemplo de todas as características, da personalidade dele. Dele. E isso aí veio para a intendência. Sim. E aí você colocou uma representação. O que é a intendência? O que a intendência cuida? Do que ela cuida? Da administração e da logística do exército. Como um todo. Como um todo. Isso. Aqui é a representação de uma ração R2. Aham. É a intendência que é responsável? Sim. A intendência faz a distribuição. Distribuição. A logística também entra por conta do material bélico. Aham. Aqui é a representação de uma ração de 24 horas para um combatente só. Entendi. O almoço, a janta dele, o jejum. É barraca. É da intendência? Sim. Barraca. Barraca também, né? Então essa é a área da intendência. É a parte de rancho, né? Rancho. A parte de rancho. É a intendência também, né? A administração, logística. Se você está fazendo curso de intendência no CPUR. Sim, sim, sim. Aonde tem vaga para você servir, se você quiser? Em todo o Brasil. Em todo o quartel. Porque em todo o quartel ele precisa de um intendente. Para ficar na tesouraria. Ah, é. Tesouraria também. Aqui é parte de... Engraçado, né? Tesouraria. A gente nem imaginava que o tesoureiro do quartel, ele é... Intendente, né? Sim, sim, sim. Parte burocrática, mas é, né? Claro, a administração. Desde o pregoeiro, o tesoureiro, o almox, que é o chefe. São funções também? Sim, sim. De intendência. É verdade. O rancho, excelente. E você? Você foi voluntário para servir o CPUR? Sim, foi voluntário. E para escolher a arma? Como é que foi? Fui, eu sou o 01. Você é o 01? Primeira escolha. Show de bola. E está mantendo o padrão? Sim. Como é que está a sua nota agora? Não, não. Está muito difícil. É. E porque são poucas vagas, né? São. De intendência, geralmente, mais pessoas vão para a troca. Cerca de uns 12 ali ainda vão conseguir. Ah, é? Tudo isso ainda consegue? Sim. Vocês são em 25? Sim, nós somos em 23 esse ano. 23. Possivelmente, uns 12 desse vai conseguir uma vaga. Possivelmente, uns 12 vão conseguir vaga, é assim. Ah, legal. Não, bacana. E você tem interesse? Se tiver vaga, você quer? Tenho, tenho interesse. Legal, é isso aí. Esse é o nosso CPUR. E é uma apresentação aqui, um pouquinho da intendência. E é isso aí. Agradecer, viu? É Tauã. Obrigado, viu? Boa sorte para você aí. Quem sabe o ano que vem, não sei quando vai ser, mas uma hora a gente se encontrar em algum quartel aí, você estando lá como tenente de intendência. Aê. Beleza. Obrigado, viu? Um abraço aí. Valeu.